. 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 Olha aqui todo mundo. Oi. Oi Manu, olha aqui. X. Chegando pra lá, ei, aí. Um, dois, três. Eu faço o Marcel Oi, delícia Ô Luana, você tá indo da minha delícia, Luana? Ô Luana, eu tenho que cuidar da minha delícia, filho O amor da minha vida Ô Gisela, a idosa tá voltando Ela vai descer Ah, não, ela vai ficar sozinha lá embaixo, eu não quero que ela desça Não, mas a dona Ana, a dona Ana, filho, tá lá Ah, a Dani Ah, então sendo assim sim A terceira deve tá descendo, daqui a pouco a segunda desce Eu não vou tá descendo não, tô aqui em cima, gente Ô Costança, faz uma pose aí, Costança Pronto, Costança Pronto, Costança Quem? Quem? Ah Tia Dani Tia Dani Olha aqui, olha aqui vocês Vai lá, Sofia Tô fumando Um, dois, três Nossa, olha o pedreiro Ó, ei, e aí, ó, ó Ô, tia, fica ali, ó, aí Vai lá, você Vai lá Vai lá, olha lá, Sofia Marido bonito Ô gente, olha aqui Ô, Gisela Para pra focar Olha aqui Você também, ó Olha aqui, ó A irmã da Gisela tá se escondendo Ô, Gisela O retrato Um, dois, três O retrato O pedreirinho Ó, a cozinheira acabou de repor o prato Ó, confundeza O retrato é meio tímido Eu Eu Ela falou que retrato é meio tímido Eu não falei nada, não, Roberto Não tira foto Não tira foto Não tira Não O retrato O retrato O retrato Tá bem A diva Por aqui, ó Ó, ó Tirou É, tá aqui o celular É um celular Tá aí, não pode Cadê meu